O negocinho pequeno, meu Deus! Alegre coitando! Ai meu Deus! O negocinho pequeno! Toma! Toma! Ai meu Deus! Ai meu Deus! O negocinho pequeno, meu Deus! Toma, raposa da roxada! Ai meu Deus! O negocinho pequeno! Ai meu Deus, toma! Eita! Pegando! Vamos colocar em todo lugar e dizer que o filhinho é forno assumido! Ferrou tudo! Agora vocês, peraí! Ah, não vem conversando! Peraí, deixa eu tirar foto para mostrar o vaqueiro! Vamos tirar foto para mostrar o vaqueiro! Vamos tirar foto para mostrar o vaqueiro! Se tirar a foto, pode tirar! Se você mostrar o vaqueiro, vai espalhar para todo mundo! Já era! A gente já tirou foto e gravou! Meu amor! Oi! Só uma coisa! Tira o cabelo dos olhos! Entendi! Vem cá! Nossa! Nós não estou nem pior! É! Caralho! A minha cara está preocupada! Mostra! Como você quiser! Eu vou mostrar! Só não mostro se dar dinheiro para nós! Sim! E aqui a gente filmou tudo, viu? Botar em toda a rede social! Perilinho da resenha! Forno assumido! Mas vai botar para lá com uma legenda bem grande! Para! Para! Ei! Vem cá! Para! Para! Para disso! Para nada! Quanto você quer! Para limpar essa aí! Para excluir? É! Olha! Para não postar é um dinheirinho a menos! Mas para excluir é mais dinheiro! É! Venha para cá! Venha para cá! Pessoal já! A gente exclui o vídeo! É! Se você pagar... 2 mil! Para cada uma! 2 mil! Para cada uma! Para cada uma! Se você quiser que a gente deixe o vídeo aqui! Sem postar! É mil para cada! É! Mas se eu fosse você! Pera aí! Eu preferia excluir! Também! Muito melhor! Porque aí não vai ter nada! A gente não manda para cá! Olha! Está tudo aqui! Deixa eu mostrar! Deixa eu mostrar! Mas eu não sei! Derrota! Olha! Olha! Eu não fiz nada! Olha! Olha! Toma! Olha! A gente filmou! A gente filmou tudo! Viu! Rapaz! Matheus! Ei! Eu pago dois mil reais! Pago isso aí! Um reais! Estou achando um pouco, né? Dá pouco! Não! Vamos mostrar o vaqueiro mesmo! E talvez o vaqueiro pague até mais! É mesmo! Vamos! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Qual a proposta? Tem que ser ligeiro! Porque o vaqueiro só quer um pezinho! É! A gente tem coisa para fazer! Cuida logo! O vaqueiro é dinheiro! Como é que eu? É! Ele quando quer postar as coisas na internet! Rapidinho! Vamos conversar! Conta! A gente quer sublimar um pouquinho! Porque as coisas... Tá pouco! Tá pouco! Tá sem roupa! Vai ter! A gente tem ouro aqui! Mulher! Sabe uma coisa? Deixa! Aí! Deixa rolar! Vamos embora! Tá! Tá bom! Tá! E aí, vaqueiro! Oi! E aí! Tudo bom! Tudo bom! E aí! E aí! E aí! Tu e Dudu! Não! Filiou foto mesmo! Bebeu! Aí voltou com Dudu de novo! E aí! E eu tenho um vídeo e tenho foto! Manda foto aí! Vou ver! Como não! Pera aí! Pera aí! Estou para ficar no grupo! Estou para achitar para ver! Eu tenho um grupo! Pronto! Vamos ver! Pera aí! Tu vai ver! A cachorrada! Vamos ver agora! Chegou? Chegou! Eita! Foi mesmo! Estava lá naquela moitinha! Estou mandando um óleo! Estou mandando um óleo! Eita notícia extra, a não volta para eles, e é fragado dentro do mato, e largou dentro da Paraíba, e é corno de novo, eita gota! Agora, Pascou, vice, vai pegar tudo! Vai pegar eu? Não, mas... Vai pegar a gente que tirou as fotos, mas você liga que não foi a gente não! É, porque foi alguém que mandou! É, alguém que mandou! Eu liga que vazou, a foto vazou! É, vazou, está estourando na internet todinha, todo Brasil! Mas ele é corno manso, nem galinha! Todo Brasil! Está acostumado já, mas vou carregar ele de novo! Se tu quiser, vai lá nos matos, que ela ainda está lá! Estão lá nos matos! Ei! Ei! Que foi? Rapaz, olha a foto! A foto da Cinto, olha! Quem postou? Quem postou? Danilo! Olha, olha o Aldo! Eita notícia extra! A não volta para eles, e é fragado dentro do mato, e largou dentro da Paraíba, e é corno de novo! Mas rapaz! Mas não pega ele! Não pega! Rapaz! Por que ninguém quer fazer isso, hein? Olha a foto! Está vendo? Olha a foto! E a gente pensando que não tinha ninguém do lado, por aí nos matos! Agora, quem estava nesse lado, hein? Aí é que está o problema! Ei! Diz! Sabe o que eu digo? Sim! As meninas! Hoje não se regonha! Eu vou empurrar todo mundo! Olha! Meu Deus! Eu! Está vendo? O que aconteceu com a gente? Nós não love! Está vendo? E agora? Agora? Sim! Eu vou empurrar cada um dela! Vamos lá! Eita! Notícia extra! Ela não roda para eles! E é pra cá dentro do mato! E largou dentro da Paraíba! Isso é uma corremunilha para nós! É! Tu que levou! E agora? Levei! E vamos para lá e puxar! Bora simbora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Deu fraca! O que foi? Tem cara mais bonito que esse não rindo! Tem cara mais bonito que esse não rindo! Eu tenho cara aí! Nossa! Não vem tudo certo! Olha o menino bonito rindo! Eita! Voca! Olha a menina linda! Que coisa linda! Tô rogando aqui, tô rogando! Eu amo você! Você é ok? Eu não amo! Poxa!